E o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, viajaram até Santos, no estado de São Paulo, logo após a confirmação da morte de Eduardo Campos. Nós vamos falar com o repórter Leonardo Meira, que está na Prefeitura de Santos, em São Paulo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Temer e Mercadante chegaram na tarde de hoje à cidade de Santos. Os dois conversaram com a imprensa aqui na sede da Prefeitura Municipal. O ministro Mercadante disse que a vinda das duas autoridades se deu devido a um pedido da própria presidenta da República, Dilma Rousseff, em manifestação de solidariedade pela perda do político pernambucano. A presidenta Dilma solicitou a nossa presença para dar todo o apoio que for necessário à família, aos procedimentos, aos funerários. Eu queria expressar os pêsames, a dona Renata, a todos os seus filhos, a sua mãe, a Ana Raiz, e aos companheiros do PSB. Já o vice-presidente Temer disse que a fatalidade interrompe a trajetória política de uma importante personalidade para o país. O empresário é imenso, não só porque perdemos uma figura com extraordinárias qualidades pessoais, e eu digo isto porque convivi com ele durante um largo período na Câmara dos Deputados, e depois, quando ele foi ministro, compreendemos um homem público com uma carreira extremamente promissora. De acordo com o comando da aeronáutica, a queda da aeronave aconteceu por volta das 10 horas da manhã de hoje. O jato modelo Cessna 560XL transportava sete pessoas. No acidente, todas morreram, os dois pilotos e cinco passageiros, além de Eduardo Campos, outros quatro membros da campanha do político. A aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto de Guarujá, em São Paulo. Na cidade do litoral paulista, o candidato à presidência da República cumpriria a agenda de campanha nesta quarta-feira. Quando se preparava para o pouso, a aeronave arremeteu devido ao mau tempo e, em seguida, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com o jato, que acabou caindo sobre uma área residencial do bairro Boqueirão, próximo ao Canal 3. A aeronáutica já iniciou as investigações para apurar os fatores que possam ter contribuído para o acidente. E já está com a caixa preta da aeronave, que tinha apenas as gravações em áudio, das comunicações entre os pilotos e o controle de tráfego aéreo. A Polícia Federal também enviou 11 peritos que vão auxiliar no trabalho de identificação dos corpos das vítimas dessa fatalidade. Renata, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo, pelas informações.